Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei Uma resolução para a seguinte questão João Pedro trabalha na empresa de Joiciane Ele ganha dois mil reais por mês, mas está pensando em sair da empresa Pois acha que pode ganhar mais montando seu próprio negócio Para evitar perder o funcionário, Joiciane decidiu aumentar em 25% O salário de João Pedro Quanto ele vai passar a ganhar se decidir continuar trabalhando para Joiciane? Bom, a gente vai resolver aqui essa questão sobre porcentagem Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações Vamos lá! Quanto que ele ganha atualmente, professor? Ele ganha dois mil reais por mês A gente pode escrever simplesmente assim Dois mil E o que é que vai acontecer? Bom, se ele decidir continuar trabalhando para Joiciane Ela decidiu que iria aumentar em 25% esse salário dele Então, o salário de João Pedro vai ter um aumento de 25% Qual que vai ser o novo salário, então, né? Após um aumento de 25%? Professor, eu não sei Bom, uma maneira que os alunos gostam de fazer é assim, ó Primeiro eles calculam 25% de dois mil Aqui, ó E depois eles adicionam o valor que eles encontrarem a dois mil Para ver quanto que é o salário, né? Com o aumento Então, como é que eles calculam 25% de dois mil? Eles gostam de fazer assim, ó Eles multiplicam 25 vezes dois mil Pegam o resultado e dividem por 100 Multiplicar 25 vezes dois mil é moleza Porque 25 vezes dois é 50 Duas vezes 25 é 50 Aí você coloca esses três zerinhos do lado, ó Um, dois, três Então, 25 vezes dois mil é 50 mil Como você ainda vai dividir por 100 Você pode fazer essa divisão Cortando um zerinho daqui com um zerinho daqui Um zerinho daqui com um zerinho daqui Embaixo sobrou apenas um Você pode ignorar E em cima sobrou quanto? 500 Então, 25% de dois mil é 500 Dessa maneira, como ele recebia antes Dois mil reais Aí, com o aumento de 25% Ou seja, ele vai receber 500 reais a mais Portanto, ele vai receber Dois mil e quinhentos reais Professor, mas tem outra forma de fazer isso? Tem uma forma que eu acho que é mais rápida Porque se você souber de cor Que 25% de um valor É um quarto desse valor Para mim, fica muito rápido Porque aí, 25% de dois mil É um quarto de dois mil Como assim um quarto de dois mil, professor? É só você pegar o dois mil e dividir por quatro E isso é moleza Porque, olha, 20 20, olha para esse 20 aqui 20 dividido por quatro é 5 Aí você escreve o 5 E põe mais esses dois arinhos aqui Então, um quarto de dois mil é 500 Se você prestar atenção 4 vezes 500 dá 2 mil Então, um quarto de dois mil é 500 Em outras palavras 25% de dois mil É dois mil dividido por quatro Que dá 500 Então, para mim, essa maneira aqui É um pouco mais rápida Mas é claro Sempre que você quiser calcular uma porcentagem Você pode fazer desse jeitinho aqui Multiplica e depois divide por 100 Também é tranquilo Diga aí qual que é a forma que você acha mais fácil Essa primeira aqui, ó Ou essa segunda aqui Lembrando que 25% de um valor É um quarto desse valor Qual das duas é mais rápida? Deixe um comentário com a sua opinião Se esse vídeo te ajudou Deixe um comentário com uma carinha sorrindo Eu vou gostar de ver Lembrando que Se ele decidir continuar trabalhando para a Joyciane Ele vai passar a ganhar 2 mil e 500 reais Agora, olha esse pequeno probleminha Que eu vou deixar para vocês Uma calça para uma jovem de 16 anos Custa 320 reais Se o valor dessa calça Sofrer um aumento de 25% Qual que será o novo valor Que a calça vai passar a custar? Repetindo Uma calça para uma jovem de 16 anos Custa 320 reais Se o valor dessa calça Sofrer um aumento de 25% Qual será o novo valor Qual será o novo preço da calça? Se você conseguir resolver Deixe um comentário Com a sua resposta Eu vou gostar de ver A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau! 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 Tchau!